O que é a arqueologia e a genealogia para Foucault? Eu sou Rodrigo Guinha, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. O que você entende por arqueologia e genealogia de acordo com Foucault? Comenta aqui abaixo do vídeo para eu poder entrar numa conversa com você. A arqueologia é uma procura pelas regras que organizam discursos. E discursos são tomados por Foucault enquanto práticas complexas e não enquanto um binário entre verdadeiro e falso. O discurso não é algo que representa objetos. O discurso é parte na produção de objetos. Por exemplo, gênero, o homem, etc. são produções discursivas tanto quanto práticas. O discurso não está atrelado ao que já está aí, digamos assim. A arqueologia de Foucault é uma forma de compreensão da formação de discursos e de como estes sempre estão presentes naquilo que apresentam. Ela se distancia das formas do saber metafísico, seja ele um saber que busca sistematizar a realidade ou que busca mostrar como a realidade funciona. Longe dessas formas representativas da concepção da linguagem e do saber, e de certa forma contra elas, a arqueologia vai questionar a vontade de verdade que opera dentro de discursos. vai também restaurar ao discurso seu caráter de acontecimento e vai, por fim, abolir a soberania do significante. Enfim, todo modo de linguagem ou de conhecimento representativo é mostrado pelo modo como funcionam em relação a outros discursos e práticas numa teia de relações de discursos com outros discursos e práticas. A metafísica ainda coloca que por detrás de toda a linguagem e de toda a prática haveria um significante soberano ou uma verdade soberana ou um sujeito soberano. Ela busca domesticar o fluxo dos acontecimentos a uma imagem estática do que vem a chamar de realidade. Mas nega a sua própria produção dessa realidade por meio do seu discurso metafísico, porque ela não reconhece outras formas de discurso senão o metafísico, o representativo, aquele que põe as coisas em si como origem e causa de tudo. Como contraponto e tentativa de abertura do pensamento em relação ao modo dominante, o metafísico, de se pensar, a arqueologia busca mostrar que na prática temos sempre embates constantes entre discursos e práticas que não podemos pensar qualquer discurso sem uma relação de confronto ou de aliança a outros discursos. A arqueologia vem para questionar a unidade do tempo, a soberania do sujeito e a possibilidade do conhecimento total que são tão caros à metafísica. Mas ela não para por aí e ela não foi feita apenas de modo reativo à metafísica. A arqueologia, como um olhar para as dinâmicas da história, é um olhar para as condições históricas das possibilidades do saber. Contra o pensamento metafísico que entende o saber, particularmente aquele saber que consegue ser rotulado como científico, como unívoco, a arqueologia vê o saber como produto histórico dentro de condições de possibilidade e não como uma linha evolutiva única pela qual se constroem conhecimentos cada vez melhores e mais evoluídos. Citação A arqueologia é uma história das condições das possibilidades do saber. Essas dependeriam da experiência desnuda da ordem e de seus modos de ser. Existe, para Foucault, entre os códigos fundamentais de uma cultura e as teorias científicas e filosóficas que explicam por que há uma ordem, uma região intermediária, anterior às palavras, às percepções e aos gestos, que devem traduzi-la com maior ou menor exatidão. Mais sólida, mais arcaica, menos duvidosa, sempre mais verdadeira do que as teorias que fixa, como experiência da ordem, as condições históricas da possibilidade dos saberes. A arqueologia não é uma disciplina interpretativa. Não trata os documentos como signos de outra coisa, mas os descreve como práticas. Não busca com isso estabelecer a transição contínua e insensível que une todo discurso ao que o precede ou ao que o segue, mas sua especificidade. Não está ordenada a obra, para encontrar ali a expressão da individualidade, do autor ou da sociedade, a instância do sujeito criador. Não é nem psicologia nem sociologia. Define práticas discursivas que atravessam obras. Fim da citação. Retirada do livro Vocabulário de Foucault. Essa última afirmação é muito forte. A arqueologia, citação, define práticas discursivas que atravessam obras. Fim da citação. Para Foucault, as práticas discursivas vêm de vários lugares e de vários tipos de relações. Quando a gente analisa discursos, temos sempre que vê-los como tendo exterioridades. Por mais coeso e soberano que pareça, um discurso só se constrói sobre suas relações com resistências, com diferenças. Uma interpretação metafísica buscaria a origem do discurso num sujeito, seja numa subjetividade, seja numa sociedade ou outra coisa. Mas Foucault mostra que discursos atravessam sujeitos e sociedades. E que, para isso acontecer, necessariamente há discursos que lhes resistem ou que marcam diferenças e que, por isso mesmo, conseguimos, se estivermos atentos às relações exteriores dos discursos, passar a compreender essas relações. E, desse ponto, nas exterioridades, nas relações entre discursos, estamos falando também de relações de dominação de alguns discursos sobre outros discursos. É aí que a arqueologia cede para a genealogia, que busca não apenas olhar para as exterioridades, mas também compreender sobre as relações de força entre discursos e práticas e formas de saber. A genealogia, sobre a qual já falei em outro vídeo, mostra que todo conhecimento que é colocado como científico ou erudito só o é por conta de relações de força em relação a outros conhecimentos que Foucault chamou de conhecimentos subjugados. O genealogista é aquele que tenta julgar luz sobre os modos de dominação de conhecimentos dominantes e, de alguma forma, abrir o pensamento e o questionamento sobre as formas de subjugos de outros conhecimentos, os conhecimentos que Foucault chamou também de locais. É o conhecimento daquele que é rotulado como delinquente em relação ao sistema prisional, o conhecimento daquele que é chamado de louco ou anormal em relação ao sistema da biomedicina e por aí vai. A produção de conhecimento é inseparável do ordenamento dos espaços, assim como da dominação de práticas discursivas na forma de instituições e de discurso e de produção de subjetividades. Citação. Vamos dar o termo genealogia à união do conhecimento erudito e das memórias locais que nos permitem estabelecer um conhecimento histórico das lutas e fazer uso desse conhecimento taticamente hoje. Foucault, no texto Two Lectures. Foucault deixa claro, então, que fazer genealogia não é apenas exercitar um método, mas sim exercitar a produção de conhecimento que venha a desestabilizar, com uma intenção tática, os discursos dominantes onde eles estão causando impossibilidades de contramemória, impossibilitando, assim, a diferença. Continua Foucault. Se a caracterizássemos em dois termos, a arqueologia seria a metodologia apropriada dessa análise das discursividades locais e a genealogia seria a tática pela qual, com base nas descrições dessas discursividades locais, os conhecimentos subjugados a serem liberados seriam colocados em jogo. Foucault, no texto Two Lectures. Uma crítica que podemos fazer a Foucault é que ele não fala muito sobre como os conhecimentos subjugados podem vir a ter mais condições de possibilidade. A crítica feita por Gayatri Spivak, no texto Pode o Subalterno Falar, é interessante aqui, porque, como ela coloca, não basta o intelectual para fazer o trabalho de mostrar as relações de dominação e resistência entre conhecimentos, para que os conhecimentos subjugados tenham, assim, mais condições de possibilidade. Para isso acontecer, é preciso muito mais, é preciso haver mudanças maiores nas práticas discursivas, e isso implica também mudanças institucionais, culturais, históricas. Mas talvez por isso mesmo Foucault não entrou também nesse ponto. Talvez justamente por saber que tudo isso não cabe a ele e nem a ninguém sozinho. Mesmo assim, a crítica de Spivak é válida, porque o trabalho da crítica é justamente continuar o pensamento onde, às vezes, ele parece que parou. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube para que eu possa responder nos próximos vídeos. Eu não faço nenhuma tentativa de falar sobre tudo o que pode ser dito sobre arqueologia ou genealogia aqui. Eu faço minhas escolhas e interpretações. Essa é uma imersão em Nietzsche e Foucault, é uma conversa via vídeos, onde as perguntas e questões trazidas por vocês eu trago ao debate, além de trazer novas questões.